At the starting of the week, I saw these talks you'll hear them speak, it's only Monday, Monday Negotiations breaking down, see those leaders start to frown, it's all that's Monday, Monday Isso é rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top pra vocês Já tô até aqui do lado de fora gravando pra vocês em outro dia Esse vídeo já foi gravado já faz um tempinho Mas mano, se você estiver curtindo já deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto galera Tenho certeza que vocês vão curtir esse vídeo O carro tá top demais, como vocês puderam ver aí no título Será que cabe 12 grave dentro do Gol rapaziada? Mano, o Gol tá bem top, vai vir suspensão de 1.5 polegada pra ele Engolindo roda aro 20, ele é 4 portas, 16 válvulas, power, o top rapaziada G3, 4 portinhas, naquele modelo vai vir traseirinha no Snake rapaziada Vem 9 painer na porta, os falantes vai ser os 311, tudo feito lá Tudo feito lá na Brabos rapaziada, vai ficar bem top, top mesmo Então, primeiramente galera, pra quem não sabe, eu tô filmando tudo graças a hoje é fim O Donda Revisicar, eu tenho a agradecer muito ele Já tá virando um parceiraço meu rapaziada A gente fechou essa parceria aí com a loja de suspensão Então, mano, vai aqui ó Vai aqui, vai ter no comentário fixado o link do Instagram deles e o contato deles Pra você fazer o seu orçamento de qualquer carro rapaziada Eles mexem com tudo, tudo mesmo Mexem com tudo, então vai lá mano Fala que veio por mim Que vai me dar uma força do caramba pra me ajudar Beleza mano? Vou deixar até uns adesivos com ele, do canal galera E se vocês quiserem adesivos do canal também, você pode ir lá buscar com ele, beleza? Então, tamo junto rapaziada Fiquem com o vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar Já dê seu like aí ó É nóis É rapaziada, golzinho mano Você é louco, é final, às 20 Vai ser suspensão a área daqui Gravo demais mano Ah, será que cabe 12 graves dentro do gol? Quatro portas, rapaziada Já começou a filmar, velho Ó, essa câmera assim Começando nas obras Bravo Começando nas obras É mano, fala se não vai ficar top Aí, fala se não vai engolir rapaziada Você é louco mano É aqui que vai montar nele Bandinha Bravo, bravo Vamos fazendo filmagem deles É nóis É nóis É nóis Montar 12 gravezinho Pois o banco da Trois Esse aqui vai ser completo mano Completo Rolantão Brabo Anta 12 gravezinho 311 Pioneerzão né Que vai ser os módulos Esse carro foi feito tudo Cacho de roda, tudo Suspensão Vai ser suspensão a área de meia Vai ser brabo mano Pra posto de porta aqui Acho que vai ter 1669 E lá atrás vai ter os snakes Tá nas 20 Da Vulcano Braba rapaziada Olha isso Pneuzinho finura mano Tudo montado na revista Rapaziada Lembrando que tem parceria de lá Então Primeiro link aí na descrição É seu Instagram deles Beleza Olha isso Rodona rapaziada Braba demais mano Braba véi Olha aí mano Brabo demais Será que cabe 12 graças? 12 irmã Será que cabe? Só vamos ver esse projeto rapaziada Vou fumar tudo pra vocês Brabo demais Rapaziada Rapaziada interior do golzinho Fala se não é brabo mano Tudo na madeira Bão caramel Top, top, top mano Paramos aqui pra ele ver o negócio Num banco ali Tá ligado Depois eu vou levar pra loja Vou fumar mais pra vocês Rapaziada É rapaziada Vai abrir a suspensão do gol agora A ar Vamos ver se o trem é Do jeito que nós quer mesmo Vamos lá rapaziada Tô aqui na loja já Vai visitar Só bora mano Tem aqui na salinha Pá Daquele modelo É rapaziada Tudo pro gol Não manjo muito a suspensão A arma Mas tá aí mano As bolsona aí Esse reloginho Compressor Aqui o cilindrão Vai Bravo mano Bravo As válvulas As torrezinhas Os amortecedor pequenininho E toda a mangueira Fica Olha aí mano Fala se o trem é top Só vai rapaziada Vamos ver se aquele golzinho sai Quando ele sair Quando ele for montado Eu vou mostrar tudo pra vocês Tudo que jeito que ele tá ficando Beleza Então se vocês estiverem curtindo o projeto Já deixa o like aí Tamo junto mano Lembrando Sou parceiro aqui da Revisa e Car Tô filmando tudo graças a eles Então velho Primeiro link da descrição Vai ter todos os contatos deles Faça o orçamento aqui E segue eles no Instagram Beleza Então tamo junto Rapaziada Bom rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E tamo junto Galera Tô até gravando aqui Aqui a luz Tá até noitão aqui galera Mas vamos finalizar esse vídeo aqui com vocês Espero que vocês tenham curtido E rapaziada A frequência tá foda De ficar com frequência Ainda vou gravar um vídeo Explicando tudo pra vocês Mas antes eu tenho uns Dois, três vídeos Pra postar antes Mas vou explicar tudo pra vocês O que que tá acontecendo Quais são os projetos E esperem Esperem novidades Galera Tamo junto E é nóis Tchau 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 I don't want none of your time, I know I don't want no